O Dia das Mães chegou e aqui, na Juliana Flores, valorizamos e celebramos todos os tipos de mães. Mas será que mãe é tudo igual? Acreditamos que não. Existem as mães clássicas que optam pela praticidade e que, com um toque especial, deixam tudo mais bonito e acolhedor. Já as mães modernas equilibram o autocuidado entre carreira e filhos, desbravando novos caminhos e quebrando estereótipos. E não podemos esquecer das mães que colocam seu amor no tempero e que transformam cada refeição em momentos de união ao redor da mesa. As famosas mães gourmet. Há quem diga que existem as mães de pet e plantas, que cultivam vida, amam a natureza e animais e que cuidam deles com o amor de uma mãe. Independente de cada tipo de mãe, a Juliana Flores tem o presente perfeito para cada uma delas. Feliz Dia das Mães!